A correria do dia a dia nos pede cada vez mais praticidade. E por conta disso, surge uma profissão que vem inovando o mercado de trabalho. Hoje nós recebemos Milena Nova, que é personal organizer, ou como ela prefere ser chamada, consultora de organização. Seja bem-vinda, LFTV. Então, conta pra gente a pergunta que não quer calar. Você se considera uma pessoa organizada? Ah, super organizada. Desde da casa até o celular. Então, organização é o carro-chefe? Organização é o carro-chefe. Até as crianças lá de casa. Criança de 7 e de 23, os dois super organizados. Agora, conta pra gente como foi que você se descobriu uma consultora de organização. Bom, eu me descobri consultora de organização sendo uma pessoa organizada, querendo otimizar o meu tempo. E daí eu já trabalhava em outra área. Há 15 anos eu trabalhei no turismo. E descobri através do SEBRAE essa profissão nova. Então, eu imediatamente falei, isso é pra mim. Então, só fiz uma transição de carreira muito rápida e comecei a trabalhar com o que realmente eu amo. E as pessoas, cada dia a mais, vêm aceitando e contratando esse tipo de serviço. Exatamente. As pessoas têm tido rotinas mesmo pra otimizar a correria do dia a dia. E a organização, ela vem como aliada pra ajudar nesse processo de uma rotina da empregada, rotina das pessoas da casa, até a própria rotina das crianças. Então, a gente sempre ajuda e interfere no bom sentido. Agora, como é a sua rotina? Geralmente, esses trabalhos são semanais, mensais, tudo depende também do acordo com o cliente, né? Exatamente. A gente procura ficar o mínimo de tempo na casa do cliente. Por quê? Pra não ter a interferência de ter uma pessoa sempre ali. A gente faz uma pequena bagunça pra organizar. Então, a gente procura ter processos rápidos, projetos rápidos na casa do cliente. E a gente sempre leva parceiras, que são personal organizers também, né? De formação, que a gente leva pra otimizar esses projetos. Pra que eles fiquem mais rápidos e tenham uma qualidade suficiente para o cliente, né? Personalizada pra eles. Satisfação garantida, então, né? Ah, com certeza. Quem quiser te contratar ou te achar, como é que faz? Fala suas redes sociais pro pessoal de casa já ficar interessado. A rede social mais procurada hoje é o Instagram, né? É o Mila, underline, personal organizer, que é organize com R no final, né? E pode me achar no direct e de lá mesmo pra WhatsApp. E a gente faz aquele orçamento personalizado pra vocês. E também tá sempre postando dicas, né? Vídeos e dicas pro pessoal de casa já. Sempre lá colocando conteúdo, tirando dúvidas. Sempre tô promovendo eventos de organização. Agora no sábado nós tivemos nosso workshop lotadíssimo. Ficou em lista de espera já pro próximo. Bacana. E justamente pra aquelas pessoas que têm mais jeito com organização e só de pegar as dicas, elas conseguem transmitir pra sua casa, ou sua empresa, ou até pros funcionários. Tá sem tempo de se organizar e ficou interessado? Acesse o Instagram ou fale com ela. Exatamente. Vamos lá, gente. Pode procurar que tem pra todos os gostos e soluções. E esse público-alvo, ele é voltado só pra residências e donas de casa, ou ele também acaba abrangendo um público maior? Não, nós não trabalhamos só em residências. Nós trabalhamos além da residência, em lojas, em empresas. E fazemos também o treinamento dos funcionários. Porque em qualquer projeto, mesmo quando não estamos treinando apenas a empregada doméstica, que existe só o treinamento delas, da rotina, das técnicas que se usa pra atender essa demanda, a gente também, em todos os projetos, a gente faz o treinamento da pessoa que vai fazer a organização, que vai manter o ambiente organizado, seja o cliente ou a própria empregada. Bom, muito obrigada pelas suas dicas. E se você ficou interessado, é só acessar o Instagram e entrar em contato.